Nossa bandeira guarda-para, doente da revolução Salve bateria, salve remunha, salve abracura Escatada do mural, o mar é difícil avagar O mar é difícil avançar, o mar é difícil avançar A chibota, não estela mais O ar é que foi lindo, o ar é que foi lindo A chibota, não estela mais A chibota, não estela mais A chibota, não estela mais Com a chibocidade, salve ioniza Isso caiu немножiza, a chibota, seuاع o man A chibota, não estela mais Ela foi meio tempo, zoinho A chibota, não estela mais Nós somos a liberdade, eu vou fazer você no mar Nós somos a liberdade, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar E sobrevivir na escuridão, eu vou fazer você no mar Música 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 Música